Antes de iniciar esse vídeo, eu quero lembrar que nos dias 29 e 30 desse mês de julho, ocorrerá em São Paulo a primeira edição da Retrocom, um evento para quem curte games antigos, que tem tudo para se tornar referência no cenário retro-gamer. O evento contará, entre outras coisas, com campeonatos, exposições, lojas e a presença de personalidades conhecidas do meio retrô, além, é claro, de gente irrelevante como eu. Para mais detalhes, acesse retrocom.com.br Salve, galera retrô! E chegamos ao último console para revisão do meu amigo Davidson. Eu vou tentar abrir aqui com cuidado para não arranhar. Está bem fechadinha essa caixa. Esse também é um console que eu nunca vi na caixa. Vocês devem estar pensando aí, o cara revisou um Master System da Tectoy, o cara revisou um Super Nintendo importado, lindão. E agora, para fechar a série de vídeos de revisão aí, de videogames na caixinha, ele vem com um Dynavision Radical. Olha, se você está fazendo pouco do Dynavision Radical, você não tem coração. Esse videogame tem um significado, apesar de ser um clone nacional, tem um significado muito importante para os gamers brasileiros, principalmente os retrogamers. Nós não tivemos acesso aqui ao Nintendinho e Famicom. Não foi uma coisa que fez parte da nossa infância, a menos que você fosse privilegiado e tivesse... Olha que lindo, cara! Tivesse acesso aí a coisas que a indústria aqui não produzia. O próprio Nintendinho chegou a ser produzido aqui no Brasil, mas muito tarde. E o que fez a alegria da rapaziada, o que nos deu acesso à grande e fantástica biblioteca do Nintendinho e do Famicom, Então, foi isso aqui, não só esse, como os outros clones da Dynacon, né? Esse Dynavision, na minha opinião, é o melhor dos Dynacons. Não é pena que aqui eu estou vendo que os cabos já deixaram suas cicatrizes aqui no controle e no próprio console. Isso daqui é difícil de resolver, viu gente? Mas ele está lindão, está na caixinha, está completo, olha que coisa legal. E, claro, como eu fiz com os outros, vou convidar vocês a me acompanhar nessa revisão, onde nós vamos testar esse consolezinho aqui, ó. É um com fonte interna. E fazer aí os devidos reparos que eventualmente ele precise. Eu imagino que ele esteja funcionando, né? Mas é uma revisão. E aí a gente vai se divertir um pouco jogando no final do vídeo. E vai ser agora, logo depois da vinheta. Bom, de cara eu achei algumas coisas aqui, uma delas no mínimo estranha. Nós temos aqui o plug de alimentação, dá para ver aqui, ó. Para uma fonte externa, porém nós temos uma fonte interna. Aqui a chave 110-220 e aqui o plug de força. Outra coisa que não está muito de acordo, eu estou aqui com o cartucho fixado aqui, ó. E vejam que quando eu coloco e removo o cartucho, ó, faço força para remover o cartucho, eu coloco, ó, a placa se movimenta lá embaixo. Isso aqui também é preocupante, porque no slot de cartucho costuma ter dois parafusos bem grandes para prender a placa lá. Justamente no slot de cartucho tem os maiores parafusos para evitar isso aqui, porque isso daqui vai estressando a placa. E cedo ou tarde vai quebrar trilha, vai causar algum dano na placa. Não tenha dúvida, isso aqui não pode acontecer, tá? Porém, vamos ver se ele está funcionando. Vamos ver se ele funciona. Eu vou, eu estou com ele ligado aqui no AC, ele tem uma entrada para uma fonte externa, parece que colocaram a placa de um em outro. Ainda não abrimos para ver como ele está por dentro, mas vamos ligar aqui para ver se ele funciona. Segundo o Davidson, ele funciona. O LED acendeu e temos imagens lá na tela. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Não estou conseguindo selecionar o jogo no menu, gente. Eu tenho direcional, mas não tem. Opa, entrou. Select. É, está meio pesadinho o Select aqui. Deixa eu resetar aqui. Vamos pegar o F1 Race. Start. Vamos ver se eu consigo jogar. Já deu para ver que o controle não está lá essas cores. Vamos ver. Opa, é bom trocar de marcha. Olha. Eu tenho que dar duas voltas no circuito dentro do tempo estipulado, ali no cronômetro regressivo. Se... Se eu der a primeira volta dentro do tempo, eu ganho um tempo extra, aí. 41. Já estou na segunda volta. Tem que terminar nesse tempo aí, senão... Primeiro é fácil. Vamos ver depois como é que vai ficando. Baixo da marcha. guardeiragens. Aí, deu. Bom, está funcionando, cara, esse controle aqui. Vamos ver o outro controle. Esse aqui está, mas está preguiçoso a alguns botões, tá? Vou pôr o outro controle aqui nele. Vamos ver o que acontece. Também está funcionando o direcional, aparentemente. Start. Opa, 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 opa. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ó. Quando eu mexo aqui, ó. Ele mexe os botões, mexe tudo. Parece que a placa está meio solta lá dentro, sabe? É no mínimo estranho. Aí, ó. Não está legal isso aqui, viu, gente? Esse controle aqui está suspeito. Será que é o controle que está provocando isso na placa? Deixa eu pôr aqui o meu controle. O outro modelo da NaVision. Esse é meu mesmo. Esse controle aqui eu sei, tenho certeza que ele está 100%. Olha aí, ó. Aquele controle está gerando algum tipo de problema lá no console, tá? Olha, pessoal, o que eu falei aqui. Primeira coisa notável é a sujeira, né? Dá para vocês verem aqui, ó. A luz lota e tudo mais. Outra coisa. Isso aqui é um crime, tá, gente? Você não tem os quatro parafusos... Essa placa está solta. Não tem nenhum parafuso prendendo ela. Tem quatro parafusos aqui no conector do controle. Por quê? Porque o que mais dá problema de solda fria é quebra aqui no conector. E eu não sei se, pelo que eu estou vendo aqui, já não tem esse problema. Porque você força aqui para colocar e tirar, né? E a placa solta piora tudo. E existem os parafusos do slot que é onde a força é maior aqui, tá? Por que removeram isso? Eu não sei. Eu só sei que não pode ficar assim, tá? Os principais parafusos desse console são esses quatro aqui e esses dois aqui. Esse aqui e esse aqui. Estabilizam a placa aqui até são dispensáveis. Se bem que eles firmam a parte traseira da placa aqui onde você coloca os conectores, né? Mesmo assim, tá? Tem os diodos isolando o transformador aqui. Pode ficar assim. Agora, os parafusos são fundamentais, tá, gente? Os parafusos é imperdoável que não os tenha aí, tá? Eu vou tirar essa placa aqui, ó. Vou fazer uma limpeza básica de tudo isso aqui, sem desmontar muito. E aí vou providenciar os parafusos que faltam. E depois, antes ainda, vou medir os capacitores. Ó, galera. Eu já testei todos os capacitores aqui. Todos passaram no teste. Eles estão ok, tá? Não vejo necessidade de trocá-los. Eu vou tirar esse conector aqui, esse conector improvisado aqui, tá? Acho que dá pra vocês verem. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Esse conector improvisado aqui. Eu vou soldar ele de volta, mas vou pôr um termo retrátil. Eu vou esconder esses contatos vivos aqui, tá? E, obviamente, vou colocar os parafusos que faltam nessa placa que estão deixando ela tão vulnerável. Agora, é só encontrar os parafusos que dêem certo aqui. Lembrem, gente, não economizem nos parafusos. Quando abrir e fechar, os parafusos precisam voltar pro lugar. Ah, essa chapa metálica aqui não precisa. Precisa. Ela vai ajudar com a blindagem de interferência, com a dissipação de calor. Muitas vezes, essa é a função dela. Ah, esse parafuso aqui não precisa. Esse parafuso, a longo prazo, a falta dele vai fazer uma trilha a partir, um slot de soldar, um processador parar de funcionar, enfim. Tudo tá aí por uma razão, né? Não somos nós que vamos querer saber mais que os próprios engenheiros que projetaram o console, né? Salvo em raras exceções. Bom, agora tá firme, ó. Tá do jeito que deveria ser. Vamos montar esta mola aqui. Essa mola aqui, ela precisa ser fixa aqui pra que ela não caia sobre o circuito. Ela vem colada aqui. E essa cola não existe mais. Eu também vou colar, porque senão, eventualmente, o que pode acontecer? Ela pode ser soltada o encaixe e basta ela fazer isso aqui, ó. Começar a cruzar esses jumpers aqui ou cair aqui sobre o processador. Adeus da Inavision. Rapaz, tem uma etiqueta em cima da outra aqui, mano. É no mínimo estranho. Eu vou limpar isso aqui, vou fechar e vamos ver se ele melhora o funcionamento. Porque, ao princípio, os cabos parecem estar bons, mas os contatos aqui estão bem sujos. É no mínimo estranho, mas os contatos aqui estão bem sujos. Tá aí, galera. O da Inavision 4 agora já revisadinho. Coloquei todos. Deixa eu desligar aqui, ó. O object funciona. Você pode colocar o cartucho aqui e apertar sem problema. Eu coloquei todos os parafusos na placa. Ele não tinha um parafuso sustentando a placa principal dele. Principalmente os dois slots são importantes. Então, você ia colocar aqui. O cartucho mexia tudo, vergava a placa. Você via pelos conectores lá atrás que eles estavam mudando de posição. Enfim, agora ele está certinho como tem que ser. Os controles, vocês viram, tá? Foram limpos. E aquele problema de início lá, de você ligar ele, ele dá uma tela esquisita. Enfim, a maior parte dos problemas desse controle, os primeiros problemas apresentados por esse controle, A dica é a seguinte, sempre dê muita atenção para essa chavezinha aqui, tá? Essa chave do slow que tem nos dois aqui. Ela é uma chavezinha que fica, quando você liga, ela dá intermitência no botão start, que geralmente é o que dá o pause no jogo, e ele cria aquela ideia de slow motion, de queda de velocidade, de quadro a quadro. Então, quando ela está com defeito, com ruído, sujeira, essas coisas, ela acaba complicando um pouco esse controle aqui. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui o contra, que é um jogo que dá para escolher aí os dois players, two players, e fazer os testes necessários para ver se está tudo funcionando, como tem que funcionar. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o player 1 para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, tiro, pulo, tiro com turbo, pulo com turbo, pause, tá? Mas aqui tem os botões mesclados, né? Esse controle ele aciona os dois botões aqui, e o slow. Aí, ó, falei a pouco. Aqui, no outro controle aqui, ó, é o outro controle também, com os lados, para cima, para baixo, salta, atira, salta, atira com turbo. O pause aqui não vai funcionar, mas não é porque o controle está pifado, não. É porque na programação desse jogo ele não reconhece o pause do player 2. Só no player 1. Se trocar aqui vai funcionar direitinho. Então também não vai funcionar o slow, né? Então, beleza. Está tranquilo. Esse aqui já... Ah, não. Beleza não. Espera aí. Tem... Tem uma coisa aqui que eu esqueci. Que... Já imaginaram lá o Davidson? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Imaginaram lá o Davidson? Ele recebendo o console na casa dele, doido para jogar no seu DynaVision, e daí vai... Senta lá, confortavelmente, põe o seu fone de ouvido para não atrapalhar a família, né? Aqui. E o console está mudo. Então vamos testar tudo, né, gente? Vamos testar o fone de ouvido também. Vamos pegar aqui um jogo aqui. Já estou ouvindo bem ele aqui. Tem controle de volume aqui no painel. Então... Isso aqui é legal. É uma das coisas legais desse console. Essa saída de áudio frontal aí. Está funcionando direitinho. Está funcionando direitinho. Está tudo funcionando. Então, próximo passo. Vamos ver se isso aqui está funcionando também. Daí nós já encerramos a sessão. Bom, vamos lá. Nós estamos testando três coisas diferentes aqui agora, tá? Que ainda não foram testadas nesse console. Por isso que ele está aqui nessa TV. Primeiro... Deixa eu acertar aqui. Primeira coisa, nós estamos com uma ligação em RF aqui, tá? Deixa eu pôr de novo no Doki Hunter aqui. Então, já testamos a saída RF. Está tranquilo. Está beleza pura, tá? Também estou usando um cartucho de 72 pinos, que até agora eu só tinha testado o slot de 60. Funcionando direitinho. E agora a pistola. A pistola tem um problema, viu gente? O cabo está ressecado, ó. Tá? Mas como o plug dela aqui é parafusado, esse plug DB9 aqui, acho que vai ser tranquilo para trocar. Eu vou trocar esse cabo, porque esse aqui não dá, tá? Mas, pelo que dá para ver, e eu vou aqui procurar demonstrar para vocês, ela está funcionando direitinho. Vou ficar bem de perto aqui para não ter o perigo de errar. E ainda assim errei o primeiro tiro. Ah! Acertei a mira agora. Beleza, gente. Então, funciona a pistola, funciona o cartucho de 72 pinos, funciona o RF, tá? Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o cabo da pistola. Desculpa essa luz aí do fone, mas, ó. Felizmente, o conector é parafusável e vai ficar fácil trocar esse cabo aqui. Só mais isso que nós temos para fazer. Bom, aí, ó. Isso aqui está bom para cercar um terreno, cercar um pasto, tá? Ó. Mas, vejam como está. É puro um arame, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é o conector, se não me falha a memória. São quatro vias apenas utilizadas aqui. Cara, esse conectorzinho parafusado aqui é uma benção. Se tivesse isso em outros modelos de controle, original, sei lá, Mega Drive, que usa esse DB9, Master System, próprio Atari. Vai ser muito mais fácil a manutenção desses controles. Olha aí. Olha que beleza. Só encaixou ali. Eu queria saber onde é que tem para vender isso aqui, ó. Seria ótimo que tivesse isso aqui para vender. Olha aí, ó. É só quatro fios. Este acabamento aqui, esse acabamento aqui a gente tira e reutiliza, tá? Dá para reutilizar ele numa boa. Olha aí. Sai fácil, fácil. Às vezes não é tão fácil assim, mas este aqui saiu. Pronto. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês que vão trocar cabos de controle. Pistolas, qualquer tipo de cabo desses videogames antigos, principalmente portar desse jeito aqui, ó. Nem sempre você vai ter a sorte de ter um conector DB9 parafusado desses. Quando vocês forem cortar o terminal desses cabos, cortem, mas não retirem os fios que estão lá soldados. Porque aqui você vai fazer a mesma coisa e você também vai poder se livrar do cabo, mas tem a origem do fio e aonde ele fica aqui, né? Para depois, na hora de trocar o cabo, saber direitinho qual fio vai aonde. Então, deixa sempre os terminais de fio soldados na placa ou conectados no conector aqui para o final, para retirar eles no final, tá? Agora, nesse caso aqui dessa pistola, eu tenho um probleminha, que além desses parafusos aqui... Deixa eu ver se tem mais algum. Além desses parafusos aqui, eu tenho um parafuso aqui embaixo também, ó. E um aqui embaixo também, desses adesivos aqui. E se os adesivos estiverem bem colados, se não quiser destruí-los, eu recomendo que você aqueça com o secador de cabelo. Ou eu vou usar aqui a minha estação de retrabalho, só que praticamente desligada no calor, tá? Só com o ar e com o calor no mínimo, no mínimo, no mínimo, ela já gera calor suficiente para você descolar isso aqui, tá? Inclusive, não abuse. É um calor que não dá nem para suportar quando ele é focalizado. Não abuse. Você pode destruir o plástico se você usar calor demais, tá? Vamos lá. Ali está o parafuso. Só que o parafuso não está ali, gente. Eu levantei isso aqui à toa. Era para ter um parafuso ali, hein? Será que já abriram isso aqui também? Eu nunca vi sem parafuso aqui, tá? Aí, ó. Não pode fazer isso, não. Aqui eu posso fazer o seguinte. Ao invés de cortar lá na claca, eu posso fazer uma emenda aqui. Não precisa tirar tudo lá para aqui, né? Eu corto aqui, ó. Tem os fios. Faço uma emenda aqui com termo retrátil bem bonitinho. Passo o cabo por aqui e fecho ela de novo. E, de qualquer forma, a gente se livra desse arame farpado aqui. Ó, feito. Nem precisei trocar todo o cabo a partir da solda da placa. Eu utilizei... Como o cabo só estava rígido, não estava com problema de ruptura, eu utilizei as linhas até aqui, emendei para não precisar ter que descolar o cano da arma, tá? E aqui, também no... Na outra extremidade, eu já soldei aqui também. Agora é só montar o conector. Agora sim, ó. Cabinho molinho. Legal. Ó, aqui eu seleciono o jogo. Vou pegar para dois patos aqui, para ir lá rápido. Tá funcionando bem melhor do que antes, inclusive, porque daí eu já dei uma ajeitada nos contatos aqui. Opa. Aí, ó. Beleza pura. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Obrigado a você que assistiu o meu vídeo até aqui. Obrigado a vocês que acompanham o canal. Se é a sua primeira vez por aqui, gostou do que viu, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.